Boa tarde fiel, boa tarde, tudo bem? Chegamos. Bom, bora falar de Corinthians. Antes de tudo, claro, peço pra que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, que é muito importante já, mas o negócio é um espetáculo agora sim. E se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é extremamente importante. E o assunto hoje é camisa 9. Será um brasileiro esse camisa 9? Será que esse camisa 9 é um brasileiro e está em outra equipe aqui do Brasil? E com o apoio do patrocínio ou do parceiro comercial, o Corinthians pode trazê-lo? O Ronaldo Giovanelli falou que sim. Bom, vai rolar aqui um pouco a nossa vinheta. E vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. E aí nós vamos voltar com as informações, tá ok? Já volto rapidinho, tamo junto e vai Corinthians. É isso aí, fiel. Vamos lá. Há uns dias atrás, um tempo, acho que um mês atrás, surgiu um zum zum zum, um boato que o Flamengo estaria interessado em Roger Guedes. E o clube da Gávea estaria disposto a colocar Pedro no negócio. Porém, pedia 5 milhões de euros de volta. Nenhuma das partes confirmaram. Um amigo meu do Rio, que tem muita sensação ao Flamengo, falou que sim, era uma ideia. O Pedro nunca foi 100% feliz no Flamengo, por motivos até que meio óbvios, né? E via com alegria, com bons olhos, essa vinda para o Corinthians. O clube de massa, aquela coisa toda, ele ia decolar na carreira. Do outro lado, o Guedes, esse ano, é um outro jogador. Eu não sei se é questão de comprometimento, se é questão físico, se é questão emocional, se é insatisfeito, ou essa sondagem do Flamengo virou a cabeça dele, eu não sei. Mas o Guedes está longe de manter, né? É uma regularidade que ele vinha mantendo. Não só pelos gols, mas pelo resultado num gol em campo. Bom, surge aí, né? Talvez o conselho do Corinthians, o Ronaldo também falou isso aí. O que o Corinthians pode estar querendo negociar? O Pedro recebeu uma proposta no Palmeiras, que o Flamengo prontamente rejeitou, que eram 110 milhões mais dois jogadores. Então, vamos detalhar essa situação. Estou lembrando aqui, né? O Pedro já está nos últimos dois anos no Flamengo, nunca conseguiu se firmar lá, porque a opção sempre foi o Gabigol. O ano passado já jogou 74 partidas, nem todas desde o início. Marcou 36 gols. Fez, marcou 30 gols e deu 8 assistências. Os números são impressionantes. Como o Guedes já falou, que não está tão bem no Corinthians, será que esse suposto endereço do Flamengo também não fez o Guedes rede de produção? Alguém vai precisar conversar com o Guedes. Se der para trazer o centro amante sem usar o Guedes, legal. Mas se o Guedes quiser sair também, que não seria nada incompreensível, e vir o Pedro, está tudo certo. Todo mundo vai ser feliz. Está ok? O que não vale, ou não pode, seria antiético, perder assim do nada um jogador? É um saco de gelo parado, derretido, né? O que eu estou tentando apurar? Se essa história da Tausa, como seria que a Tausa entraria nesse negócio? Qual o percentual que o Corinthians precisa, que a gente precisa? Quanto custaria esse jogador? Outra. Pedro, você quer vir mesmo? Então, beleza. E sobre o Guedes, eu teria um conversa com ele, gente. Quer jogar aqui? Quero. O que tem que ser no centro de produção ao extremo? É uma forma, assim, inexplicável. Pô, não sei se eu não estou numa fase legal. Legal. Lembrando que ninguém é emocionado. Ninguém se emociona com isso. Está ok? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Pedro, vai estar centroavante, concordo. E o Guedes? Se ele estiver animado para jogar bola, é um baita no atacante. Acho que, assim, se a Tausa quer contratar um centroavante de peso, e pensa no Pedro, ótimo nome. Até porque, se o Pedro chegasse hoje no Corinthians, eu tenho certeza que ele estaria na Copa do Mundo. Porque ele é mais jogador que o Gabigol. O Gabigol, para mim, ele é mais marketing do que o Pedro. Mas o Pedro é mais bola que ele. Então, se houver a possibilidade, como surgiu os boatos, do Pedro vir para o Corinthians através da Tausa, ótimo. Mas será que a Tausa seria disposta a fazer o investimento não alto quanto este? Agora, se pintar uma troca e for bom para todo mundo, vamos para os quatro lados da história, por que não? Bom para o Corinthians e bom para o Roger Guedes? E bom para o Flamengo e bom para o Pedro? Acabou, gente. Que seja feita a troca. que os anjos digam amém. Não é? Mas tem que se analisar tudo com calma. Se quer vir mesmo, quanto custa, quanto tempo de contrato. Tudo tem que ser visto com calma. Foi a bomba que estouraram hoje aí que o Pedro pode vir. Você tem informação disso, Marcão? Não. Essa eu estou repassando o que eu vi. Tá? Não conversei com ninguém dentro do clube para ter direcionado essa informação. Conversei com pessoas do clube hoje sim, no outro quesito. E nós estaremos, a partir de semana que vem, cobrindo o basquete e o futebol de salão em loco, lá no ginásio do Corinthians. Nós iremos fazer pré-jogo, pós-jogo, entrevistas, com os atletas, tá ok? De repente, mostrar algum lance, a gente pode gravar e depois mostrar, aquela coisa toda. Então, a partir de semana que vem, já teremos isso à disposição. E, a partir de amanhã, nós mostraremos para vocês os treinos do Corinthians. As imagens dos treinos do Corinthians. Então, a partir de amanhã, meio-dia, meio, a gente vai começar a trazer também as imagens dos treinos, para acertar isso hoje. Então, amanhã, também teremos as imagens dos treinos à disposição para vocês. Iremos comentar o trabalho do Vitor Pereira, dessa nova resolução do treinador português, que vem o William, a referência para esse ataque. ser a chave desse time. E eu acredito que ele poderá fazer isso, sim. Legal? Então, Fial, essas são as informações por hoje. Vamos aguardar o decorrer dos dias, para ver até onde vai essa história. e quem será? A pergunta é, quem será esse Camisa 9? Faça as suas apostas. Está ok? Estamos juntos, Ivar Corinthians. Valeu!